Olá, tudo bem? Começa agora o Classe Vale Imóveis, um espaço dedicado a esclarecer suas dúvidas e apresentar oportunidades e explorar o mercado imobiliário que está em plena evolução aqui em Lajeado e na região. Então, como sempre, você já sabe, pode entrar, porque aqui você é de casa. A reportagem da sexta-feira, dia 17, no Jornal Informativo, tratamos sobre uma iniciativa da Receita Federal que deve chamar a atenção dos lajadenses e dos estrelenses. O órgão arrecadador da União vai sobrevoar com o helicóptero os bairros considerados nobres, como o Alto do Parque, aqui em Lajeado, para estabelecer um comparativo entre o que foi declarado e o que os declarantes realmente têm. A ideia é fazer registros e confirmá-los com os dados contidos nos bancos de informações das prefeituras e da Receita Federal. O leão está com fome e tem uma garra bastante perigosa quando está com toda essa vontade de alimentar-se. É bom que todos tenham feito direitinho o seu acerto do imposto de renda. Bom, mas o que este assunto tem a ver com os imóveis sobre os quais costumamos falar em todas as semanas aqui pelo canal 20 da NET Lajeado? O tributo nada, mas as mansões, talvez. Afinal, temos tanto em Lajeado quanto em Estrela, casas que podem ser consideradas mansões. Falar nisso, o que indica se a casa é ou não mansão? No sentido literal, conforme o dicionário, mansão é uma residência de certa importância, situada no centro de um terreno. Ou seja, indiferente do tamanho da sua casa, ela lhe abriga, lhe dá moradia, confiança, enfim, serve como uma residência. Assim, ela também é uma mansão. Que a Receita não nos ouça, é claro. Bom, vamos agora ao intervalo. E depois, você vai conhecer as cinco maiores mansões do mundo. Só para constar, a mais cara está em torno de 139 milhões de dólares. Vai reunindo suas reservas, porque daqui a pouco temos exemplos perfeitos do que é bom gosto e poder aquisitivo. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Este é o Classe Vale Imóveis, o seu programa que traz para a televisão as informações sobre o mercado imobiliário. Hoje estamos falando sobre as mansões e se você perdeu o primeiro bloco, acesse www.tvinformativo.com.br e assista. Você sabe qual é a maior mansão do mundo? Localizada em Windlesham, na Inglaterra, Updow Kurt é a mansão mais luxuosa e cara do mundo. Com 103 quartos e 5 piscinas, essa mansão conta com um ambiente da terra do nunca, com uma pista de boliche, uma sala de 50 lugares de triagem e quadra de squash. Updow Kurt é um mundo de conforto. Alastrado por uma área de 56 mil metros quadrados está Starwood State Boat, localizada em Aspen, Colorado. 15 quartos e 16 banheiros formam a estrutura maciça desta mansão. Lá vive o príncipe Bandar bin Sultan bin Abdul Aziz, que é ex-embaixador da Arábia Saudita para os Estados Unidos. O edifício colossal de Maison de la Métie tem como uma das características uma piscina de 100 pés e um salão de baile. Donald Trump estabeleceu um novo recorde nos Estados Unidos. A casa era de apenas 40 milhões de dólares e subiu para a quantia obscena de 125 milhões. A frente possui 475 metros de extensão ao longo do oceano e é a característica essencial dessa casa de sonho. O Bósforo, em Istambul, é a localização de Waterfront State, na Turquia. Alastrado por uma área de 30 mil metros quadrados, é a quarta maior casa do mundo. Luzes de cristal e frisos dourados são os segredos da beleza deste palácio. Toprak Mansion cobre uma vasta área de 28 mil metros quadrados no coração de Londres. É um espécime maravilhoso da grande estrutura, abraçando as características de um palácio neoclássico que ganha vida com um hub de luxo, com quarto, kit, sun, duas escadarias, uma piscina e um complexo de lazer. Se estas são um pouco além do seu orçamento, não se preocupe. Seguem agora, ótimas dicas para você! Música 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 Agora vamos à dica de hoje, que é para o seu dia a dia. Nem sempre as causas da escassez dos recursos naturais no planeta têm origem nas decisões perversas, entre política e interesses financeiros. Cada um de nós também tem a sua parcela de culpa. E quando o assunto é o uso da água como recurso natural, essa culpa é bem grande. Veja algumas dicas de como não desperdiçar um bem tão precioso nas diversas atividades dentro da própria casa. No banho, por exemplo, ao ensabuar-se, feche as torneiras. Não deixe a torneira aberta enquanto ensaboa as mãos, escova os dentes ou faz a barba. Evite banhos demorados. Reduzindo em um minuto do seu banho, você pode economizar de 3 a 6 litros de água. Imagine numa cidade onde vivem aproximadamente 2 milhões de habitantes. Poderíamos ter uma economia de, no mínimo, 6 milhões de litros de água por dia. Lave as louças com uma bacia com água e sabão e abre a torneira só para enxaguar. Use uma bacia ou a própria cuba da pia para deixar os pratos e talheres de molho por alguns minutos antes da lavagem, pois isto ajuda a soltar a sujeira. Utilize água corrente somente para enxaguar. Regar jardins e plantas durante 10 minutos significa um gasto de 186 litros de água. Você pode economizar 96 litros se tomar esses cuidados. Regue jardim durante o verão, pela manhã ou à noite, o que reduz a perda por evaporação. Durante o inverno, regue jardim em dias alternados e prefira o período da manhã. Use uma mangueira com esguicho tipo revólver. Cultive plantas que necessitam de pouca água, como bromélias, cactos, pinheiros e violetas. Mole a base das plantas, não as folhas. Utilize cobertura morta, como folhas e palha, sobre a terra de canteiros e jardins. Isso diminui a perda da água. Bom, depois dessa, nos resta fazer o convite para você nos acompanhar em todas as semanas. Se você perdeu alguma parte do programa, acesse o www.tvinformativo.com.br e veja pela internet. Nós estamos aqui todas as semanas. Não perca, fique bem e até mais! Acesse o site da Renner Imóveis e escolha o imóvel mais apropriado para a sua necessidade. Na Lotariohan você encontra a linha completa de máquinas e equipamentos para seu negócio. Balcões para buffet, montagem L com detalhes em madeira marrom, balcão para carnes modelo duplex, vitrine termix e ceva mix, geladeiras para bebidas, equipamentos para mercados, açougues, lancherias, restaurantes e agroindustriais. Lotariohan, na rua Júlio de Castilhos, 848, no centro, em Lajado. Tem roupa pra você Nas lojas Delay você encontra o melhor da moda, masculina, feminina e infantil. Calçados, linha de viagem e a coleção mais completa de ternos masculinos da região. Delay vestindo todas as gerações. O centro da moda em Estrela, Teutônia e Santa Cruz do Sul. Não esqueça de ir no Delay. Lógicas Delay, Lógicas Delay. Lógicas Delay, Lógicas Delay. Lógicas Delay.